Deixa vir quando chega perto ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Deixa vir quando chega perto ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Porrola, eu já matam o casquinho do cubo Salve, salve galera que acompanha o nosso canal Elite Lee O canal novo é isso, e o Eugênio na área aí pra tentar aclustar o seu espaço no meio dos grandes Galera, eu tô trazendo conteúdo aí bem razoável Não aquele vídeo pro player, mas garanto que estou trilhando o caminho certo pra evolução Então galera, já quero pedir pra que vocês avaliem o vídeo, comentem Dê sugestões positivas, negativas, porque isso dá um norte pra gente estar continuando E saber por onde caminhar Galera, esse vídeo teve um final surpreendente, da qual eu não esperava Tava focado nessa partida, né, porque eu venho treinando, sou o emulador Tem um muito difícil, o emulador que eu uso não é o Bluestakes Então, ainda vou estar gravando o vídeo aí sobre a Sense, sobre essas coisas com vocês aí Mas a gente tá começando, é o segundo vídeo do canal Então, eu espero que vocês avaliem, que vocês compartilhem Que vocês se inscrevam no nosso canal Ajude a gente a bater a meta de mil inscritos Pra poder, a gente tá começando a criar algo mais de qualidade pra vocês aí Com o retorno que vem, que possa vir a acontecer Então, espero que vocês gostem do vídeo E fiquem com Deus Estou jogando aí com o meu cunhado aí, Gemalit E foi uma partida bem equilibrada Eu tentei desenrolar o máximo que eu pude, galera Nessa partida de duo ranqueada Abraços, fiquem com Deus Abraços, fiquem com Deus Abraços, fiquem com Deus Abraços, fiquem com Deus Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí